o salve galera tudo beleza eu estou aqui muito animado porque a gente vai jogar facilita facilita que é o único jogo que eu sei jogar e vamos lá vou botar nesse mapa vamos lá galerinha do youtube começou nesse lugar escuro super escuro neve escuro vamos lá eu não sei o monstro abriu eu não vou me arriscar não vamos lá vamos ver aqui cadê o computador? é um computador? não olha que sorte consegui escapar olha como eu sou profissional nesse jogo eu sou um hacker man não tem nada aqui hacker man vamos abrir essa porta nada só monstro e ele vai subir nossa nossa olha que legal nada olha nada nossa olha que legal é um computador olha que legal é um computador vamos fazer é um hacker man dois mil anos depois dois mil anos depois nossa nossa perseguição em massa acertei eu sou bom ou não sou? vamos lá vamos lá vamos lá deve ser com cuidado olha esse computador tô matando uma árvore qualidade esse monstro não pegou ninguém hein parece eu sendo monstro não pegou nem uma abelha vamos lá eu faço dois computadores nossa é a segunda vez que eu caio nisso meu Deus então vamos voltar parece que ninguém tá fazendo computador hein vamos ver se tem nessa casa nossa nossa tô batendo em tudo aqui uuuh vamos pelas portas bati de novo no Marvel o computador já tá feito e eu bati a cara de novo eu sou muito muito bom nisso mira eu não bati minha cara de novo não tem computador não tem computador vamos ver se aqui também tem olha nada vamos ver vamos ver no outro quarto um computador vamos ver eu vou colocar uma música porque vai ficar muito chato não não estou dançando Olha, acertei Todos, não errei Um Acertei, de novo Próximo é o computador Deve estar No lobrinho Help, help Cadê o Skype nessa hora? Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Serandinha Vamos todos ir andar Vamos dar a meia volta, volta e meia Vamos lá O anão que tu me destes Era vidro e se queimou Por favor, alguém me ajuda Eu vou morrer Pula, 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 pula Escapei Escapei Eu tô entrando, por que eu tô entrando? De novo Acho que eu Nossa, o computador está lá no labirinto Ou será que não? Ou será que não? Nossa, o computador está lá no labirinto Vamos lá Daí o moço me pega e eu não saio Já pensou? Como seria legal? Pela outra porta Eu vou escapar e deixar ela Você... Você tá louco Aqui outra porta Não quis me ajudar? Nossa Nossa Vamos escapar Abre Eu vou escapar sem ela Tchau Vencemos essa partida E a Belinha foi embora Coitada Belinha Mais galera por aqui Obrigado por assistir E se não sair da minha tela Falou até mais Fui E se não sair da minha tela